O escolhido pra fazer saber te julgar, o escolhido pra fazer essa grana girar, o escolhido pra fazer a quebrada cantar 18, início da quinta temporada, com dois talentos aí raros, Pelissegundos vs Jazz Vocês já devem conhecer os dois aí, estão pelos mundos da batalha do Discord e afora Mas aqui eu faço questão de falar que esses moleque tem dominado a cena do Discord aqui da aldeia, tá ligado? Moleque é brabo Então mano, eu desejo muita sorte, muita rima boa pra vocês e vamos pra cima Caro coroa, Jazz Coroa Deu coroa Pelissegundos, começa aí, tamo junto Tamo junto, Jazz Valeu, satisfe Grande final da BDA Digital 18 Milissegundos vs Jazz Milissegundos, começa! Chega comigo o chat, chuva de Pog, chuva de Pog E responde, responde, o que o Tchumbobe vai falar E quem quer uma final muito louca e memorável? Grita Sangue! Se pegar de trás pra frente, logo até vira Zaje Sinceramente, cê sabe cê é garbade Eu rimo até em inglês E eu sou artilheiro, troco jota por um z Que cê é atacante, eu sou zagueiro Te mato por isso, cê não Aqui avança E é por isso que do forró cê vai pro samba Cê acha que consegue, cê não explana É Zaje vira zap O Jaycee Pree traz o as na manga Ah, você até falou de zap Mas o que importa é intercalar e mandar rimar sagaz O que importa é que minha rima não tem faque Pega só de trás pra frente rimando, já trago a paz Pra de botar o contrário, na vada Infelizmente, mano, você aqui não arruma nada Eu falei de zap, você de zack E é por isso que eu inovo Então é zack code, conhecimento a bordo Você é zack code? Tá no Brinton Se eu assunto é zack, eu sou zack Newton Aê, tiozão A rima que é da Grécia Porque você tá parado e hoje já entrou em inércia Você vai perder, no final eu sou lírico Ele é o Isaac Newton Não entendeu a gravidade do perigo Aê, sacou como é que eu faço na função Cê só liga para a maçã da Apple em construção Maçã da Apple, sinceramente, no fleite Eu não sou Bill Mas eu tô abrindo meus gates Aê, tiozão Hip Hop cê não pode Se o assunto é Bill Gates Você nunca esteve, Jobs Desculpa, mas infelizmente cê tá em work Hoje eu sou o Bill's Gate Trabalhando em Word Desculpa, eu tô trabalhando no meu mundo Se você nem entende, mano No conteúdo eu vou a fundo Você quer falar de... Melhor round Melhor round da noite Tamo junto, Jason É brabão Vocês estão fodidos pra votar nisso Mas votem Aí, mano Eu tô aqui só observando a votação, certo, mano? Tô observando a votação aqui E é merecido deixar Aí, 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 aí Primeiro segundos, 1x0, certo Terminou, começa Vamos Sorta nós Ah, o Jesse começa agora, o senhor Eu... Sorte Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus do céu Vem comigo, véi Row, 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 row 20 segundos Vai aguentar no speed Mano, você fala de speed Por isso eu encaixo nesse beat Você sabe que eu já puxo meu flow Quando o assunto é rima Meu mano, eu já encaixo Já rebaixo quando o assunto é rima Mano, seu rap tá muito slow Eu falei que seu rap tá muito slow Sinceramente, você sabe? Você é mó capacho Avião que tá alto Mas o seu avião não tá voando Não alto nem muito menos embaixo Mano, meu parceiro, você sabe E é por isso, mano Agora você não se hit Jazz transmite Agora não se hit Falou de slow Quero ver dominar o compasso do beat Já que infelizmente você é devagar Infelizmente, mano Agora eu vou te relembrar Pois infelizmente, mano O que você pede é devagar Você vai roubar devagar Ah, olha a nossa diferença Mano, irmãozinho, não desmereça Você quer falar de compasso? É compasso concorrida Compasso que eu tô pisando Na sua cabeça, valeu? Mano, você quer falar de devagar Na rima você pode pá Desiste do rap, mano E no mundo aí Vai devagar Agora você vai tomar fata Se não tá entendendo Essa aqui que é a revolta Você pisa em minha cabeça Eu sou uma mina terrestre Se pisar em mim Tô explodindo tudo em volta Entendeu? Como que eu faço? Ó, ó, ó Ei, mina Tinha mais um verso, pô Ah Paz Mano, você quer falar de mina? Sinceramente, aqui nesse formol Se o assunto é mina Inverte a sílaba Vira nome Porque se não tem suporte Eu tô jogando LOL Valeu? Mano, eu jogando LOL Sinceramente, sabe? Minha rima aqui já dispara Não sei se você conhece Essa expressão em inglês Cara, o que é LOL? Cheira o rio da sua cara League of Lendas League of Jazz Você entendeu? Por isso que agora Esse que é o pote É que eu sou fristaleiro Você falou de Nami Claro que eu sou fristaleiro Eu não uso suporte Olha como eu faço, filhão Você perdeu essa batalha Agora sim, Cau Infelizmente, agora a punch Você tomou Eu não sou um ADC Mas agora na sua cara O Jazz atirou Mano, olha que engraçado Votem aí, mano Eu não sei nem o que dizer, irmão Vocês são muito brabos, molecada Jazz, é pra bom Tamo junto, mano Tamo junto E aí, Jazz, mano E aí, cara Quando que você vai Representar a Bahia no Nacional aí, parça? É, mano Tudo aí, mano Tô no foco pra 2021, tá ligado? Esse ano não Porque Por causa também do Pandemia, né? Mas Eu não fui selecionado Mas mesmo que eu fosse Eu não iria por causa da pandemia Então, meu foco, mano Vai ser 2021 total, tá ligado? E é isso, mano Vou colar em todas as batalhas Que eu puder aqui na Bahia Fazer meu nome Caraca, brother Na moral mesmo, velho Você tá voando baixo, moleque Você merece muito aí Tá ligado, mano? Tô torcendo muito aí Pros progressos desses moleques aí, ó Tem muito talento Que vai vir da BDA Digital Que, cara Vai ganhar o mundo aí, velho Tô torcendo pra você, velho E você, milissegundos, mano Cara, que batalhas que você cola Em milissegundos? Mano, eu vou falar real pra você, mano Bob Nunca colei, tipo Uma batalha de rua assim Só colei pra assistir mesmo, tá ligado? Como assim, brother? Como assim, brother? Como assim? É mó fita, tá ligado? E aí, mano Há uns 3 meses atrás 4 meses atrás Eu tava assistindo muito com frente Assim, pra batalhar, tá ligado? Só que eu falei, mano Tá, a quarentena tá zoada Mano, você começou com a BDA Digital Tá ligado? Na primeira semana, mano Eu jurei pra você Que eu tava, tipo Crendo assim com esse sorteado real Não fui, tá ligado? Começou a decepção Mas aí, mano Fui indo, fui indo, fui indo Aí, acho que 3, 4 semanas atrás Eu fui sorteado, tá ligado? Eu tomei um pau pro Atlas Fiquei mó nervosão assim, tá ligado? Eu até tinha falado com ele Acho que, tipo Na hora que a gente tava fazendo o teste lá E aí, mano Agora eu voltei um pouco mais calmo, tá ligado? Mas, de verdade Eu nunca rimei em nenhuma batalha de rua Nem coloquei o nome da lista Caralho, mano Foda Ó, agora é o seguinte, família Por um voto O Jazz levou o segundo E vai acontecer O último round dessa noite Aqui com vocês Então, mano Bora participar da melhor forma, galera Votem na melhor rima MCs Essa é a chance aí De levar o caneco, mano E os dois estão classificados Pra batalha dos campeões Tá, mano? Os dois já são garantidos aí No final do mês Pra batalha dos campeões Então, mano Muita luz E fé nesse corre Sagacidade, mano E, cara Eu desejo Tipo, do fundo do meu coração mesmo, mano Que um dia vocês consigam Conquistar novos patamares Tá ligado, mano? Que vocês recebam O merecimento aí O reconhecimento Que vocês estão conseguindo Adquirir com o tempo O Jazz Da batalha da torre, mano Moleque já é cria da rua Tá ligado, mano? Moleque já tá na rua Fazendo o corre dele O milissegundos Vai começar ainda o corre dele na rua Então, mano Olha a diferença, tá ligado, mano? De um corre pro outro De um que tá em casa De outro que tá na rua E de que as coisas estão dando certo Pros dois lados Tá ligado, mano? Então, velho Boa sorte, mano Tem o máximo aí, velho E eu tô muito feliz Tô muito feliz mesmo, velho De verdade, velho Quem começa? Tem que tirar o Karo Coroa Tem, tira aí Pode escolher Karo Coroa milissegundos Mano, o Jazz começa É Karo Coroa É Karo Coroa, filho Ah, você é louco Foi Malton E outro mundo Quero... Mete um cara aí Nossa, ficou estranho Deu Coroa Você pediu o cara? Isso, gente Você escolhe, Jazz Você escolhe, Jazz Você começa Milissegundos versus Jazz Último round da noite Milissegundos começa Aí, família Rapidão Aí, foi mal E quem que é uma final muito louca? Grita SONGO Nossa senhora Esse beat é muito louco, velho Vem comigo Vem comigo Nossa, que beat estoura, mano Vem, vem comigo Vem comigo Vem comigo Uou Nossa, acho que você puxa, foi mal Ó, ó Ei 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 Você é da batalha da torre no formol Então, mão flota no assunto que é de LOL É torre no LOL Sinceramente, mãozinho, você corre Bota o pé fora da range Que logo você já morre Bicho, o Jazz caiu, velho Ô, mano Tava mutado Foi mal Vai lá, vai lá, vai lá Você ouviu a rima dele? Eu ouvi, eu ouvi Tava mutado Desculpa Aí Só que eu te mato nesse beat Sente o baque É torre Terrorista Então hoje você toma ataque Olha como é que eu faço A cada laço Você sabe Anda de rapel Felizmente não joga esse cabelo Rapunzão Ah, você fica aos prantos Torre avião Tá bom, MC Silvio Santos Aí É Silvio Santos Nesse caminho Na verdade é Salvio Santos Soteudo e até Marinho Chega assim Agora eu tô no caminho Joga aviãozinho de dinheiro Pra tirar os menor do aviãozinho Se é que você entende Cê perde demente Cê não aguenta Não é inteligente Bate de frente Aviãozinho Vaporzinho Desmereça Então Vá pôr uma ideia Na sua cabeça Tiozão Você é burro Então cê perde Quando o assunto é rimamano Você nunca nem me entrete De onde que eu tirei vapor Essa aqui é a parada Tá tirando decorada Que eu só lhe dou porrada Desculpa Trocadilho Cê não aguenta filhão Quando eu tô aqui parceiro Só trago minhas funções Só lhe dou porrada E você tá nervoso Bateu de frente Evapora Já virou gasoso Aí Aqui eu sou sagaz Se é gasoso Rimando eu tenho mais gás Brinca mesmo? Agora na construção Seu flow entrou em promoção Acho que é uma liquidação Então entra em liquido Desagora vai falar Desse mesmo liquido Você vai se afogar Pelas energias do universo Mano Eu condenso agora aqui Mano O momento da votação Milissegundos atacou O Jazz respondeu Valendo Mano Tá empatado Tá empatado Vamos galera Esse daqui vai até o final Vai ser um minuto de votação Vamos gente Bora Bora Se não tá aparecendo ainda Atualiza Atualiza Clica aí Vai Participa da votação Demônio Mano Tá muito disputado Que que é isso Vai meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando E por cinco votos De diferença Uma batalha épica Muito disputada Mais uma vez Jazz Campeão Da BDA De Zitão Juntos Valeu Milissegundos Mostra Brabo Jay Esse é monstrão Mano Milissegundos De verdade Irmão Você tá de parabéns Guerreiro Tamo junto Eu não consigo acreditar Mano Tipo Na evolução Assim Tão rápida Que a internet Promoveu nas batalhas Assim velho Não dá pra acreditar Que tem tanto monstro Enjaulado Dentro de casa Sem colocar a cara Na rua Porra mano Eu acho que assim Mano Os moleque que rimam Na internet Nesse nível Que vocês rimam Se ele for pra rua E ele conseguir Superar a barreira Da ansiedade Da presença de palco E da pressão Do público Mano Velho O nível de vocês Está o mesmo nível Dos moleque Tipo Do nacional Tá ligado Mano Por isso que eu tô falando Tipo assim Vocês que estão em casa Mano Rimando sem Sem saber do dia de amanhã Se vocês for pra rua E mano Gasta toda A mesada Ou vai Vai atrás de um dinheiro Mano Mas vai pras batalhas Mano Vai pra rua Quando essa porra voltar Quando essa vacina sair Mano Vai pra rua Vai pra rua Ladrão Porque esses moleque Que fica enjaulado Mano Tem muito talento Mano E tem que E tem que mostrar a cara Velho Pras câmeras pegar vocês E um dia vocês Chegar mano E brilhar Tá ligado Velho Então mano Parabéns Jazz Parabéns 10 milissegundos Vocês deram exemplo Aí mano Os dois estão ganhando tidos Na batalha dos campeões E poucas ideias Vai pra rua Mais Todas essas neurônios E mano Eu deixei pra trás Se esferme não valia Só lado meu irmão O escolhido Pra fazer Saber te julgar O escolhido Pra fazer Saber te julgar